São dois autocarros. Cuidando o sono. Eee! Epa, epa, epa. E, 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 e. Santo Deus. Olha, as mutuistas foram embora. Deixaram carros aqui, no Rio. Aqui não existe a palavra carro, aqui. Aqui não existe a palavra carro. A polícia não existe a palavra. Só quer deixar o mundo que só nos cita. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Uma tarde estamos no país da machiqueira. Todos os dois da sua carro, João Norácio. É, eu gosto. Estão assim, eles pedaços. Ei, 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 ei. É assim? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Eu pensei que fosse um autocarros na Logo 2, assim. Assim. Estado do Banco, hoje dia 7. Chuva torrencial, os autocarros são as primeiras vítimas. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olhem só para essa brincadeira. Meu Deus. Autocarros novos. Isso aqui, o motor já foi. Isso. Isso, o motor já foi. O motor já foi. O motor já foi. Ei, 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 ei. Meu Deus. Eram quatro. O motor está lá em cima. Tem um com o amarelo e um com o branco do lado. O que você quer beber? Eu vou te dar um abandono escarro, eu vou embora! Agora bebe!